que é a contradita a posteriori, que ela acontece em três hipóteses, e você vai marcar isso, vai ficar muito atento. Cortar pra essa câmera aqui. Vamos lá. Primeira hipótese de contradita a posteriori, ou seja, de uma contradita, que é uma exceção à regra à preclusão. Primeira hipótese, quando a própria testemunha, no seu depoimento, no transcorrer das suas falas, ela acaba trazendo pra vocês ali na audiência a condição dela de informante, a parcialidade dela, a incongruência das palavras dela, pra gente saber, olha, essa pessoa não tem a mínima credibilidade, ela é indigna de fé. Se a própria testemunha traz no seu depoimento, ou seja, depois do momento da contradita, ela mesmo traz esse elemento pra dentro do processo, você já tem a primeira hipótese de pedir, mesmo depois do momento da contradita, que é o pela ordem, depois da qualificação e antes do depoimento, você vai poder pedir pro juiz, claro, com a palavra pela ordem, e exemplificando pra ele exatamente isso. Fala, olha, muito embora o momento pra contraditar a testemunha seja depois da qualificação, esse momento já passou, a própria testemunha, no momento que ela fala isso, fala aquilo, ela deixa clara a condição dela de informante. Então, essa é a primeira hipótese de contradita posterior, contradita a posteriori. Segunda hipótese, você, advogado, dirigente, você, depois da audiência, acabou por fruto de uma investigação, de alguma maneira que você correu atrás das informações, descobriu, depois da audiência, a condição de parcialidade ou descrédito dessa testemunha. E aí você vai fazer uma petição incidental no processo, requerendo que o juízo reconheça essa condição de fragilidade dos depoimentos e da credibilidade da própria testemunha. Isso é feito por meio de pedido pra descredibilizar. Como que é feito esse pedido? Geralmente, em preliminares de memoriais. Você vai fazer lá nos seus memoriais, abre um tópico preliminar e aí você vai constar isso. E o último ponto é quando você, advogado, acabou por descobrir, você, advogado ou qualquer das partes, acabou por descobrir um fato cometido pela testemunha depois da audiência. E esse fato, ele deixa claro e transparece pra você, advogado, a condição de parcialidade ou de descredibilidade dessa testemunha. Então, são as três das hipóteses de reconhecimento dessa contradita posteriori. Show de bola! Bom, e o legal aqui, pessoal, é que contradita é um assunto que ninguém estuda, tá? Nem na faculdade, nem na hora que você tá na prática, você não sabe o que vai fazer, você tá lá no meio da audiência, por isso você tem que estar preparado pra saber quando fazer e rápido. Por que você tá falando isso, Rodrigo? Porque essa contradita a posteriori, e aqui a gente usa esse, não sei se é um latim aqui, essa colocação mais culta, pro juiz dar aquela assustada, falar, putz, será que eu perdi isso, não estudei isso, será que passou naquela aula que eu não vi? Será que tava no meu curso lá da magistratura e eu não prestei atenção? Porque ninguém vai saber onde é que tá a fundamentação pra isso, não vai ter uma fundamentação certa e exata pra contradita a posteriori. Você vai explicar as razões. Olha, silêncio, no momento que você perguntou se era amiga íntima, a testemunha falou que não, mas agora, durante o depoimento dela, ela acabou de revelar que vai todo dia na casa da vítima e que conta segredos pra ela. Opa, então aqui eu tenho uma incongruência. E aí você vai falar da contradita a posteriori, pra ficar bonito.